Ela é engraçadinha, mas lindinha vocês forçam, né? Olha o tamanho dela. Tinha tudo pra ser linda, mas é obesa, tadinha. Vocês tinham que parar de romantizar a obesidade. Tadinha. Tão novinha, sendo negligenciada pelos pais. Alguém faz alguma coisa. Cadê o Ministério Público? O bom é que ela já tem um milhão na conta. Vai poder fazer quantas bariátricas quiser. Gente, só eu que reparei na celulite da perna dela? Que horror! Por que não pede para sua médica passar uma dieta? Essa menina precisa de uma redução. Redução? Reducação alimentar urgente. Por que ninguém fala sobre isso? Ela vai querer... Ela vai explodir. KKKKKK. Do que adianta ela ser rica, mas ser obesa? Esses comentários, por si só, já seriam horríveis. Seriam, sei lá, para qualquer pessoa, de qualquer idade, de tudo. Mas, acreditem, esses comentários estão na foto de um bebê de sete meses. E os ataques a esse bebê, que é a minha filha, a Lua, começaram quando ela tinha três meses de idade. Três meses. 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 O que é isso?